Olá, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Vou começar hoje alguns ímãs de geladeira que eu postei e o pessoal gostou. Eu espero que vocês que estão me assistindo também gostem, ok? Vou mostrar para vocês alguns modelinhos que nós vamos fazer no decorrer dos dias. Hoje eu vou começar fazendo essa borboletinha aqui, ó. Tá vendo? Frente, atrás. Eu coloquei o ímã de geladeira. Então, a nossa primeira aulinha será esta, ok? Depois, no decorrer dos dias, nós também iremos fazer a abelinha, ó. Frente, costa. Todas as ímãs de geladeira, ok? A joaninha, ó. Frente, costa. Eu fiz também a malévola. Acho que assim dá para vocês verem bem, né? Ela não está muito sequinha porque eu fiz ela ontem à noite, então ela está um pouquinho molinha. Já coloquei hoje o ímã de geladeira também. E eu fiz uma outra borboletinha. Ela serve tanto para você colocar sobre potinhos, né? Para decorar quarto infantil. Eu tomei ímã de geladeira, ó. Que eu coloco ela nessa posição, como a geladeira vai ficar em pé, ela vai ficar assim, né? Virada para o rostinho, para o lado da porta, tá? Eu achei que ficou muito fofinha, ó. Eu fiz um mini buquezinho aqui em cima. Coloquei um strass aqui na anteninha dela. Eu achei que ficou muito graciosa. E eu também fiz a malévola para lembrancinha, que já não é ímã de geladeira. Essa aqui vai ser lembrancinha, tá? Que eu tomei com o decorrer dos dias. Eu vou mostrar para vocês. Apesar que tanto a malévola ímã de geladeira como a lembrancinha, ela não tem diferença na modelagem. A única diferença são as medidas das massas, tá ok? Então, essas serão algumas peças aí que nós vamos fazer no decorrer dos dias. Quais os materiais que nós vamos utilizar para todas essas peças? Vamos usar o cortador redondo número 50. Um cortador de coração. Eu to usando esse aqui, ó, do jogo. Ele é o maior que eu tenho. Vamos usar as estecas, né? Que já estamos acostumadas a usar. Que são boleador, boleador pequenininho. Um marcador de boca. A esteca de faca, que no caso eu uso esta aqui. O nosso pincel da Condor 104, que eu não vivo mais sem ele. Uma tesoura de ponta fina. Vamos usar o pinta bolinhas. Claro que a nossa maravilhosa forminha do mini pet. Vamos usar também ímã. Ó, esse ímã aqui eu comprei por metro. Só que existe vários, vários jeitos de você comprar. Tem aqueles ímãs redondinhos. Tem aqueles quadradinhos. Eu, aqui onde eu moro, fica mais barato para mim comprar um metro. Então, eu compro um metro. E depois eu corto com a ajuda de um alicatinho, tá? Vamos usar também um rolo de abrimassa. Eu, aqui, vou utilizar a régua para passar as medidas direitinho para vocês. Vou usar também, desculpem, dois pedacinhos de arame. Depois eu passo as medidas certinhas. E palito de dente, ok? Vamos dar início, então? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha bancada para nós darmos início à nossa explicação. Deixa eu pegar aqui, meu bolhador caiu. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu pegar aqui no chão, gente. Para começar, eu já derrubei alguma coisa, né? Para variar. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho, só um minuto. Como sempre, desastrada, né? Pronto. Deixa eu ajeitar aqui, para nós darmos início, que nós já enrolamos demais. Deixa eu limpar. Bom, vamos lá. Quais as cores que eu vou utilizar? Aqui, no caso, ó, essa é opcional as cores. Eu usei aqui um vermelho, ó, um vermelho mais forte e um vermelho mais clarinho. Tanto aqui também para o vasinho dela, usei o verde, usei a cor pele. Hoje, então, como eu já tenho essa e vai ficar para mim, não é encomenda, então eu vou fazer com cor diferente. Quais as cores que eu vou utilizar hoje? Vai ser o violeta. Peguei esse mesmo violeta, misturei com um pouco de branco para fazer um tom de violeta mais claro, tá? Vai ficar um lilás bem clarinho. Então, eu vou usar dois tons aqui de violeta. Um pedacinho pequenininho de branco. Um pedaço pequeno de verde folha. E a cor pele, ok? Eu já, desculpem, eu já adiantei aqui algumas partes que no decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês, mas deixei outras para fazer com vocês. Vamos começar então para a cabeça. Para a cabeça nós vamos utilizar 8 gramas de cor pele, né? E essa parte do molde do mini pad. Vamos tirar a cabeça. Sempre nós tiramos a cabeça ovalada com 10 gramas, só que como eu vou fazer imã de geladeira, eu preciso dessa parte reta, então tudo que nós vamos tirar da forma vai ser rente a forma, ok? Então, ao invés de nó de 10 gramas, eu vou usar só 8 gramas. Sovo essas 8 gramas bem sovadinho. Faço uma bolinha. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Uma leve coxinha e vou encaixar aqui na minha cabecinha, ó. Vou encaixar mesmo. Vou deixar bem rente a forma, porque eu quero a parte de trás reta. Ó, vou ajeitando. Ó, dessa vez ela não vai sair, tá? Ela vai ficar bem rente a forma. E retiro. Ela sai assim. Esse pescocinho aqui, ó, nós vamos retirar. Pego uma tesourinha e corto o pescoço. Ok? Vou agora, ó, ela sai com aquela leve marcação no meio aqui da bochecha. Com o meu dedo mindinho de baixo para cima, eu faço, dou uma aprofundada. Dedo indicador na lateral e o dedão no meio, ó. Eu vou arredondar, girando essa minha peça. Porque eu quero essa bochecha bem gordinha, ó. Aí, a preferência de cada um. Eu gosto dela bem bochechuda, ó. Fiz em uma, vou fazer em outra. Coloco de ponta cabeça, dedo indicador na lateral, dedão no meio, ó. Eu vou arredondando e com a outra mão eu vou girando a cabecinha. Tomando cuidado para não amassar essa bochecha. Fiz a primeira. A segunda eu vou me atentar para deixar do mesmo tamanho da primeira. Para que não fique uma bochecha maior que a outra, ok? Ó, vou fazer esse movimento. Gente, desculpa. Como eu fui viajar, eu peguei um ventinho gelado lá no sul. Apesar que eu dei sorte de não pegar muito frio. Eu voltei com uma tosse horrível. Desculpa se eu tosse ao longo do vídeo, ok? Ó, eu marquei as duas bochechinhas. Ó, deixei ela bem bochechuda. Tá? Vou colocar aqui. Deixa eu guardar esse excesso. Vou pegar agora o meu marcador de boca. Esse maiorzinho aqui, ó. Aqui no meio. Vou deixá-la aqui na minha bancada. E vou marcar aqui no meio, entre as bochechas, a boquinha. Ok? Vou pegar aquela nossa pontinha fina, como eu sempre faço. E vou fazer um detalhezinho em cada cantinho do sorriso. Lembrando que é opcional, ó. Um boleador bem pequenininho na parte inferior da boca. Eu afundo e puxo um pouquinho pra baixo. Que eu quero abrir um sorrisinho pra ela. Isso também é opcional. Se você quiser marcar só a boquinha, não precisa, não quiser abrir a boquinha, não tem problema, tá? Você só faz a marcação da boca. Cheguei nesse processo, ó. Ela fica bem rente atrás. E assim. Vou pegar agora o blush e vou passar aqui nessas bochechas. O que que eu vou fazer? Eu preciso deixar, antes de eu colocar o nariz, eu vou deixar essa cabeça dar uma secada de no mínimo de um dia pro outro. Por quê? Pra eu não correr o risco de amassar na hora de colocar essa parte aqui de cima, ok? Eu já fiz uma aqui, ó. Já adiantei e deixei secando de ontem pra hoje, ó. Eu passei o blush e já coloquei dois pinguinhos de tinta branca nas bochechas. Então, essa aqui eu vou deixar secando até amanhã, que eu só vou trabalhar com essa amanhã. É a mesma, ó. Só que ela já tá sequinha essa aqui, ok? Não tá bem seca, mas ela tá mais sequinha. Vou colocar agora o nariz. Como eu vou fazer em tom de violeta, eu vou pegar aqui um pedacinho de violeta. Deixa eu pegar aqui, ó. Menos de meia grama, tá? Por volta aí de 0,3 a 0,4 gramas de massa. Aí vai depender muito se você quer um nariz maior, se você quer um nariz menor. Depende muito do seu gosto, tá? Eu gosto do nariz muito pequenininho pra bichinho, não. Eu gosto de mais um pouquinho grande, ó. Um pouquinho maior, desculpa. Tô toda enrolada, gente. Ó, fiz uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer um leve rolinho. Só que uma das pontas, ó, reparem que tá mais fina do que a outra. Essa ponta aqui mais fina, ó, eu vou dar uma leve achatadinha na mesa. Ó, porque eu quero que ela fique assim. Como a minha cabecinha já tá mais seca, eu vou pegar cola. Vou dar um pingo de cola, ó, aqui no meio das bochechas, acima da boca. Aquela parte onde eu chatei, ó, eu vou colar ali. Ok? Ó, ele ficou bem naricudinho. Apesar que essa massa aqui, ela ainda tá molhada, a cabecinha já tá mais seca, né? Então, ela vai diminuir um pouquinho, ó, de perfil. Aquilo que eu falei. Você coloca aí o narizinho do tamanho que você achar melhor, ok? O rostinho em si está pronto. Vamos agora fazer a parte de baixo? Opa! Depois, nós vamos já fazer a parte da cabeça que é melhor. Já paramos por aí. Vou, ó, pegar o mesmo violeta da cor do nariz. Se você for fazer com outro tom, você usa o mesmo tom do nariz. Vou pegar uma quantidade aqui. Eu vou sovar e vou fazer uma bolinha. Vou agora, deixa eu limpar aqui minha bancada pra não derrubar nada. Vou pegar o meu rolo e vou abrir essa massa aqui, ó. Não vou abri-la muito fina, mas eu também não quero muito grossa, porque eu não quero deixar muito grosseira essa parte de cima, tá? Aí vai de vocês. Ó, eu abri. Vou pegar o cortador de número 50 e vou tirar o círculo. Vou guardar o excesso, ó. Tirei o círculo com o cortador número 50. Vou pegar o coração e vou aqui, ó, tirar um pedacinho só na parte, dessa parte aqui do coração mesmo de cima, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês veem aí e deixam mais ou menos um centímetro, ó, e marca e tira. Ó, reparem que eu não tirei, eu não tirei nem a metade, eu tirei só essa parte aqui de cima, ó. Isso aqui eu guardo e ele vai ficar assim, ó. Certo? O que que eu vou fazer agora? Com o meu dedo indicador, movimento de pinça, ó, dedo indicador, dedão, movimento de pinça. Primeiro eu vou, ó, afinar aqui no meio. Levemente eu vou esticando, ó. Por isso que eu não deixo ela muito fina, porque senão quando eu for fazer isso, é capaz dela rasgar. Ó, eu só estiquei mais um pouquinho no meio e vou fazer a mesma coisa dos lados, ó. Movimento de pinça, ó, bem de leve. Mesmo tempo que eu vou apertando, ó, eu vou fazendo um carinho alisando. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, ela ficou assim, ficou mais bicudinha, tá? Vou pegar agora a cabecinha. Essa parte aqui, ó, do meio, eu vou usar como referência o nariz e vou colocar bem no meio. Essa lateral aqui, ó, eu encosto aqui no início da bochecha e faço a mesma coisa do outro lado. Ó, ela vai ficar assim. Tá vendo? A lateral eu encosto aqui no início da bochecha, deixa eu ajeitar a minha. E a outra eu faço do mesmo jeito. Deixa eu fazer aqui pra mim, porque a minha cabecinha, ela já tá um pouquinho seca. E eu não tô usando cola. Deixa eu só ajeitar aqui que eu mostro pra vocês, ó. Ficou assim, certo? E atrás ficou assim. Então, aqui atrás, ó, eu só vou abaixar. Ó, escapou aqui, deixa eu passar aqui. Pronto. Ó, fiz isso, ela vai ficar, ó, atrás ela ficou assim. E na frente ela ficou assim. Aqui do lado, eu só vou pinçar pra unir aqui, ó, essas massas. Que eu vou tirar o excesso. Ó, pincei na lateral. Vou pegar aqui a tesoura e vou cortar o excesso. Acompanhando aqui o desenho da cabeça, tá? Cuidado pra não tirar muito excesso, ó. Tirei o excesso na lateral. Deixa eu guardar isso aqui. Vou pegar o nosso pincel modelador 104 da Condor. E vou alisar ali, ó. Aonde eu tirei o excesso. Aliso toda a lateral. Ó. Vou alisando aqui. Vou alisar do outro lado. Aqui nessa ponta aqui, eu deixo essa pontinha, tá? Aqui esse é o charme mesmo. Eu só aliso daqui pra baixo, ó. Eu deixo esse espaço aqui, tá? No uno não. Ó. Vou alisando. Bem direitinho. Ó. E ficou assim. Certo? Vou pegar agora. Como a minha cabecinha, ela já tá um pouquinho seca. Eu vou pegar essa estaquinha aqui de ponta, ó. Pra eu fazer aqui, ó. O furinho. Aonde eu vou colocar as anteninhas. Deixo um espaço na mesma reta, faço outro. Ó. Na parte de cima, eu fiz dois furinhos na mesma reta, deixando um espaço entre si. Pra eu colocar as anteninhas, tá? E ela vai ficar assim. Vou deixar aqui de lado. Vou pegar agora dois pedacinhos de arame. Aqui eu tô usando um arame branquinho, ó. Cada pedacinho desse, o meu tem três centímetros e meio. Aí, então, você coloca quatro centímetros. Por quê? Porque meio centímetro, ó. Eu virei a pontinha. Tá? Fiz a mesma coisa com o outro. Ó. Peguei quatro centímetros. Virei meio centímetro e ficou assim. Vou agora fazer essa parte aqui de cima. Pra isso, eu vou fazer com o tom mais claro. Eu vou precisar aqui de duas bolinhas. Tô usando aqui já o violeta bem clarinho. Que seja o lilás, né? Cada bolinha dessa, eu coloquei 0,6 gramas. Eu vou sovar essa 0,6 gramas. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, na minha bancada, como eu do dedicador mesmo. Eu faço como se fosse um rolinho, mas com uma das pontas mais finas. Como nós fizemos no nariz. Pego mais 0,6 gramas. Solvo. Faço uma bolinha. Na minha bancada, com o meu do dedicador. Ó. Eu faço um rolinho com a ponta mais fina. Me atentando pra deixar do mesmo tamanho da outra. Certo? A parte mais fina, ó. Sobra a minha bancada. Eu achato. Vou usar aqui, que eu esqueci de falar pra vocês. A cola lantejoula. Ó. Vou pegar aqui. Naquela parte onde nós dobramos o meio centímetro. É onde eu vou encaixar aqui na minha base. Antes disso, eu vou pegar a minha estequinha. E vou fazer um furinho aqui, ó. Ó. Só pra abrir a cavidade. Na parte mais fina, tá? Só pra eu abrir a cavidade, é onde nós vamos colocar o arame. Pego a minha cola. Passo cola, ó. Na pontinha de nós dobramos. E encaixo aqui, ó. Sem mistério. Ó. Vou devagar pra... Porque a minha massa, ela tá molinha. Ó. Aperto aqui a pontinha de baixo. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Passo cola. Na parte mais fina, onde nós abrimos a cavidade. E eu encaixo. Eu vou girando assim, ó. Que é mais fácil pra encaixar do que eu já enfiar, tá? Aqui na parte de baixo, ó. Eu só dou uma apertadinha pra fechar a massa no arame. E ficou assim. Certo? Passo cola aqui na parte de baixo agora, ó. Cola de lantejoula também. Pego a minha cabecinha. Opa. Derrubei de novo. E vou encaixar aqui, ó. Certo? Mesma coisa com a outra. Passo cola. E encaixo aqui. Opa. Peraí que eu entortei o meu. Deixa eu encaixar aqui. Pronto. Tô. Vejo se estão do mesmo tamanho. Ó. E ela vai ficar assim. Gente, já acho que fica fofa demais. Depois que pinta os olhos, dá vida pra ela. A parte da cabeça... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar pegar aqui sem derrubar a câmera, gente. Ai, pronto. Peguei. Tô desastrada, né? Me perdoem. Ó. Então, nós fizemos a parte de cima, certo? Depois eu vou pegar... Deixa eu pegar um alicatinho aqui. Porque eu quero só virar um pouquinho. Eu vou usar o alicate porque a massa em cima ela tá seca. Só pra eu dar, ó. Uma leve torcidinha do lado. Eu quero as anteninhas... As pontas das anteninhas viradas, ó. Eu usei como... Como auxiliar um alicatinho. Só pra eu pegar aqui na pontinha, ó. E virar. Porque essa massa aqui tá molhada. Tá muito molhadinha. Se eu pegasse aqui, ela iria amassar todinha, tá? Ó. Virei um pouquinho as pontinhas. Ai, opção também. Se você quiser deixar as antenas mais pra cima, não tem problema. Eu aqui dobrei. A cabecinha, assim, está pronta. Vamos pra parte de baixo. Que é o corpinho dela. Deixa eu guardar isso aqui. Bom. Pro corpinho, nós vamos precisar também, seguindo a mesma cor do violeta, uma bolinha com 8 gramas. Vamos usar a forma do mini pet e retirar este corpinho aqui. Também rente a forma. Se fosse ovalada, nós usaríamos 9,5 gramas. Como nós vamos usar? Tirar rente a forma. Iremos usar só 8 gramas também. Então, lembrando que são 8 gramas pra cabeça e 8 gramas pro corpo. Ó. Sovei, fiz uma bolinha e tô encaixando aqui no corpinho, ó. Lembrando de deixar bem rente a forminha, ok? Ó, reparei que ela não saiu da forma, ok? E vou desenformar. Ó. Ela sai assim. Vou colocar, ó, a parte reta pra baixo. E com essa parte da palma da mão, ó, eu vou dar uma leve achatada. Leve mesmo. Leve mesmo. Nessa parte mais gordinha do triângulo, eu achato sobre a minha bancada novamente. Agora, nós vamos esticar esse corpinho como nós esticamos normalmente, ó. Eu vou segurar dedão e dedo indicador na parte mais gordinha. Dedão e dedo indicador, movimento de pinça, ó. Ó, aperto do lado e aperto na frente. Aperto do lado e aperto na frente. Ó, se eu apertei do lado, naturalmente eu tenho que apertar pra frente. Naturalmente, esse corpinho se alonga, ó. Venho aqui na minha bancada de novo, como eu quero essa parte de trás reta. Coloco novamente na minha bancada. Dou uma leve achatada, ó. E com essa parte da palma da mão, eu só faço um carinho aqui pra alisar. Ó, achato a parte mais gordinha. Pra ela ficar em pé. E ficou assim. Depois que eu alonguei, deixa eu medir aqui pra vocês. Ela ficou com 3,5 cm, ok? Vou pegar aqui metade de um palito de dente. E vou encaixar aqui, ó. Deito a minha peça. Como é uma de geladeira, eu costumo deitar ela pra enfiar o palitinho aqui, ó. Porque eu quero lá bem rente a minha bancada. Certo? Ó, ficou retinho na parte de trás. De perfil dá pra ver bem, ó. O corpinho está pronto. Vamos agora fazer as perninhas. Pra adiantar, ó. Eu já fiz uma perninha aqui, pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos fazer a outra. Pra isso, nós vamos utilizar a massa pele. Duas bolinhas, no caso, né? Que vocês vão usar aí, porque eu já adiantei uma. Vou pegar a bolinha com 3 gramas. Vou sovar essas 3 gramas. Faço uma bolinha. E um leve rolinho. Pego o meu molde do mini pet, a parte maior. E vamos tirar aqui, ó. Duas perninhas dessa, né? Que no caso aqui, eu vou tirar só uma. Vou colocar aqui no meu molde. Também deixando rente a forma. Ó, e desenforma. Ela vai sair assim. Eu alonguei essa perna aqui. Eu dei uma leve alongada. Vou fazer a mesma coisa com essa. Como é que eu faço isso? Pra você que nunca assistiu. Ó, reparem que ela sai com a parte reta e a parte mais gordinha. Parte reta, eu vou deixar pra baixo, gordinha pra cima. Movimento de pinça, dedão e dedo indicador. Eu seguro nessa parte mais gordinha. Movimento de pinça, dedão e dedo indicador. Nessa parte mais fina, nas laterais, ó. Eu dou uma leve alongada. Ó, segurei na lateral na parte mais fina e dei uma leve alongadinha. Cuidado na hora de alongar, pra você não ter perigo de rasgar e ter que começar tudo de novo. Segura na lateral, é uma leve alongada mesmo. Naturalmente, ela se estica, ó. Certo? Vamos fazer agora o pezinho dela? Pra isso, vou colocar a parte reta na minha bancada gordinha e vou deixar pra cima. Como eu dei o dedo indicador, aqui na parte mais fina, eu seguro e essa parte aqui, ó, eu só levanto. Ela formou o pezinho. Nas laterais, movimento de pinça, ó, eu aperto a lateral e aperto em cima, ó. Naturalmente, ele vai formar o pezinho. Certo? Vou pegar aqui a minha estequinha. Como essa aqui, eu fiz uma marcação do lado de fora. Então, se eu marquei essa desse lado, essa aqui eu vou marcar do outro lado. Ó, fiz uma marcação na lateral. Vou colocar aqui, pra eu ter referência em que lado eu tenho que marcar. Porque, lado interno, lado externo. Marquei do lado interno nessa, então, essa aqui eu tenho que marcar deste lado. Que também é o lado interno. Por quê? Pra ter que ter perna direita e perna esquerda. Ok? A perninha está pronta. Ó. Vou pegar agora cola. A cola de biscuit. Vou passar cola na cavidade onde nós abrimos, nas duas perninhas. Deixo um espaço entre si. Pego meu corpinho, ó. Aquela parte reta eu vou deixar pro lado de trás. E colo aqui entre as perninhas. E vou ajeitando aqui, ó. Aperto um pouquinho aqui na lateral, na coxa. Pra ajeitar. Lembrando que a parte reta eu deixo pra trás, onde nós vamos colar depois o imã, ok? Ó. Certo? Essa parte de trás, essa parte da frente. E de perfil. Parte de baixo está pronta. Vamos fazer agora os bracinhos. O bracinho também eu já adiantei uma, ó. Tem uma aqui e vou fazer a outra. Pra isso, vocês vão utilizar aí duas bolinhas. Deixa eu tirar aqui. Cada bolinha de massa pele. Tem 1,5 gramas. Tá? Pra você... Ai, Cleo, mas eu não tenho balança. Não tem problema. Eu tô passando aqui... É só por quê? Porque como nós estamos tirando rente a forma, Não tem necessidade de você ficar pesando na hora de você fazer. Até porque quando você trabalha com quantidade e se trabalha com forma, é justamente pra não ter que ficar pesando. Eu uso balança quando eu quero fazer as minhas peças ovaladas. Pra aí, pra eu ter uma noção, pra ficar todas iguais. Mas como ela é rente a forma, não tem necessidade. Eu tô passando aqui medidas pra vocês, que é aquilo que eu já falei nos meus outros vídeos. Eu gosto de ter uma base de quanto eu vou gastar em cada peça. Então, eu faço um cálculo total pra ver quanto eu vou gastar, pra saber quanto eu vou cobrar, ok? Então, assim, não se atenta. Como essas peças, os imãs, são rente a forma, não se atente muito a pesagem. Eu me atento mais quando é ovalado, tá? Eu só tô passando mesmo medidas, só pra vocês ficarem cientes. Ó, ficou rente. Retiro. Saiu assim. Com a minha estequinha de faca, eu só vou reforçar essas marcações aqui, ó. E as mãozinhas estão prontas. Lembrando que aí você vai fazer as duas, tá? Aqui eu só fiz uma, porque a outra eu já adiantei. Vou deixar aqui de ladinho. Antes de eu colar os braços, eu vou já fazer o jarrinho dele. Pro jarro, aqui eu vou utilizar esse tonzinho aqui, o que que eu fiz, ó? Eu fiz um mescladinho de lilás com branco. Eu só misturei as duas, ó, e fiz uma bolinha. Uma bolinha de duas gramas, tá? Sovei, fiz a bolinha aqui. Com essa parte da palma da mão, ó, eu vou fazer um rolinho, deixando uma das pontas mais finas. Ó, esse meu rolinho aqui, ele tem dois centímetros. Ó, essa parte tá mais fina com dois centímetros, tá? Eu venho aqui a parte mais gordinha e achato na minha bancada, certo? Com o meu dedo indicador mesmo, ó, na parte mais fina, eu dou uma leve achatadinha aqui, ó, na parte de cima. Ó, vou ajeitando. Opa! A gordinha pra baixo com o meu dedão, meu dedo indicador, perdão. Ó, eu aperto. Ficou assim. Vou pegar aqui a minha estequinha de faca e vou fazer uma marcação aqui no meio, uma marcação na horizontal, em toda a volta desse meu jarrinho. Só pra fazer um detalhezinho, ó. Em toda a volta. E vou fazer um detalhezinho de V por quatro vezes. Deixa eu fazer aqui que eu explico pra vocês. Ó, eu fiz tanto na frente como na trás, na parte de cima. E na lateral, eu fiz na parte de baixo, certo? Fiz a marcação em toda a volta no horizontal, na frente e atrás. Eu fiz na parte de cima, na lateral, eu fiz na parte de baixo. O jarrinho dele está pronto. Vamos fazer as folhas agora. Pra isso, eu vou utilizar um pedacinho de massa verde. Aqui, no caso, eu tô usando verde folha, mas você pode usar qualquer tom de verde que você quiser. Vou fazer aqui, ó, quatro bolinhas. Tô fazendo, no caso aqui, menos de meia grama. Eu nem tô me atentando em deixar as quatro bolinhas exatamente do mesmo tamanho, não, tá? Eu tô fazendo o mesmo a olho. Não tem problema se uma ficar maior que a outra, ó. Eu fiz quatro bolinhas. Dessas quatro bolinhas, eu vou fazer quatro coxinhas. Ó, vou fazendo coxinha. Com o meu dedo indicador, eu achato sobre a minha bancada. Ó, achatei todas, tá? Vou pegar aqui a minha estequinha de faca. E vou marcar o meio da parte mais gordinha pra mais fina. Ó. Vou fazer isso em todas. Da parte mais gordinha pra mais fina. Ó, vou marcando. Você tem duas opções. Ou você usa a folhinha assim, ou você marca as pontinhas como eu marquei essa aqui, ó. Na lateral. Como é que eu fiz isso? Aqui na lateral, ó, com a minha esteca de faca. Um, dois, três. Três marcações na lateral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma, duas, três. Ó. Vai ficar assim. Então, você tem duas opções. Assim, ou assim. Tá? Como eu já marquei uma ali, eu vou marcar as outras também. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Com a pontinha da esteca mesmo, eu faço a marcação lateral. De repente, você também aí tem algum molde que já tenha o molde de folhinha, né? Então, você não tem necessidade de fazer isso. Ó. Vou marcando. Uma, duas, três. Vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de cima. Bem pouquinho. E vou colar aqui, ó. Essas folhinhas. Deixando uma pontinha. Viradinha pra cima. Ó. Vou colar em volta. Quatro. São os suficientes. Pra dar a volta. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo que aqui, na parte de trás, ó. Ela tem um espaço maior entre si. É onde eu vou colar no corpinho dela, tá? Então, ó. Eu colei na frente duas. E na lateral eu colei duas. Agora, a florzinha. Ó. Fiz uma florzinha aqui. Eu vou pegar um molde. Eu tenho um molde aqui. Deixa eu pegar aqui do lado. Que eu esqueci de pegar. É um molde que eu tenho. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Só um minuto. Deixa eu achar que eu esqueci de pegar. Achei. Como sempre, né? Perdão. Ó. Eu tenho um molde aqui que a Tabata me enviou. Que é da geleia. Mas não tem nada a ver. Porque eu vou usar só a florzinha, tá? Eu vou pegar aqui. Um pedacinho de massa branca. E vou tirar aqui, ó. Essa florzinha. Qualquer molde de florzinha. Ou mesmo se você não tiver. Você pode fazer na mão, ó. Fiz essa florzinha. Vou pegar o boleadorzinho. E vou marcar aqui no meio. Ó. Vou pegar aqui o jarro. Vou passar cola. Aqui na parte de cima. E vou colar aqui. Essa flor. Vou pegar. Um pedacinho. Bem pequenininho. Ó. Uma bolinha. Dessa mesma cor que eu tô fazendo. Ó. Que é o violeta. E vou colocar aqui. Pra fazer o miolinho da flor. Tá? Lembrando que as cores aí são opcionais. Você vai decidir que cor que você vai fazer. A sua peça. Peguei a pontinha fina, ó. E vou fazer alguns furinhos. Pode ser com palitinho de dente também. Que também dá certo. Tá? Ó. Vou fazer um furinho aqui no miolinho da flor. Certo? E o nosso jarrinho está pronto. Vou pegar aqui o nosso corpinho. Vou passar cola. Ó. Aqui na parte de trás. Passar cola no jarrinho. Vou ver o meio aqui desse corpinho. E vou colar no corpinho. Ó. Colei aqui. Deixa eu colar um pouquinho mais pra baixo. Ó. Colei aqui no corpinho dela. Ó. Vou agora pegar os bracinhos. Vou passar cola aqui, ó. Na parte reta. E um pouquinho na palma da mão. Faço isso com os dois bracinhos. E vou colar aqui, ó. Nas laterais. Deixa eu ajeitar aqui. Nas laterais eu colo... Os bracinhos. E colo no jarro. Ó. Deixa eu colar aqui. Colo o bracinho bem na lateral, tá? Aqui na parte de trás eu não quero nada. Que vai me impedir depois de colocar... O meu imã. Ó. Aqui na parte da frente. Você só levando um pouquinho a folhinha aqui na lateral, ó. E coloca a mãozinha dali embaixo da folhinha. E coloca a folhinha em cima da mãozinha depois. Mesma coisa do outro lado, ó. Ok? Ó. Eu colei o bracinho na lateral, na parte de cima. E... A mãozinha eu coloquei no jarro, tá? Como se ela estivesse segurando... A florzinha. O jarrinho de flor, tá? Essa parte aqui está pronta. Vou pegar aqui a cabecinha. Deixa eu ver se ela tá com um buraquinho aqui. Vou fazer novamente, reforçar esse buraco. Ó. Fiz um buraquinho na parte de baixo. Vou passar cola aqui no palito. E vou passar cola aqui no pescocinho. E vou vir aqui, ó. E vou colar no corpinho. Eu aconselho vocês colocarem essa cabecinha depois que esse corpinho estiver seco, tá? Pra não ter perigo dela ficar... Dela ficar caindo. Apesar que o ímã de geladeira, quando eu faço, ó. Eu deixo secar assim. Por quê? Porque eu quero realmente que essa parte de baixo, ela fique completamente reta. Pra depois, na hora, eu vir com o ímã de geladeira e colocar. Certo? A belinha se está pronta. Vamos agora fazer as asinhas dela. Vou deixar aqui do ladinho. Deitadinha. Ó. As asinhas, eu já adiantei aqui três, porque nós vamos usar quatro, tá? Ó. Ela vai ser assim. Vamos fazer quatro dessas. Eu já tenho três adiantadas. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz cada uma delas. Acho que o processo é o mesmo. Vamos pegar o molde do mini pet. Vamos usar hoje uma parte que nós até agora não usamos ainda. Deixa eu limpar aqui minha bancada. Pra não ter perigo de eu derrubar nada. Porque vocês sabem como a Cléo é desastrada, né? Bom. Vamos usar hoje. Você tem várias opções de asinhas. Ó. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Tem essa aqui. Tem essa aqui. Tem essa maiorzinha. Hoje nós vamos usar essa aqui de coração. Eu vou tirar em duas cores. Ó. Você tem a opção também de tirar uma cor só, se você quiser. Eu tô usando dois tons aqui. Então, nós vamos usar essa de coração. Reparem que ela tem uma divisão aqui embaixo. Tá vendo, ó? Eu vou pegar primeiro o lilás bem clarinho e vou preencher só essa parte de dentro. Pra isso, eu vou utilizar aqui o lilás clarinho. Essa bolinha aqui, ela tem 0,6 gramas. Tá? Vou sovar. Essa parte eu fiz questão de pesar, porque eu quero que realmente preencha só essa parte de dentro. Ó. Fiz uma bolinha, fiz um rolinho e vou ajeitar aqui, ó. No fundo desta minha asinha. Tomando cuidado pra que ela não passe pra parte maior, ó. Eu vou ajeitando aqui com o meu dedo indicador mesmo, ó. Com cuidado. Se você tem a unha grande, aí você toma cuidado pra não rasgar tua forminha, tá? Ó. Eu vou ajeitando aqui, tomando cuidado de não deixar nenhum pedacinho na outra parte maior. Pra não ter perigo dela vazar. Ó. Eu fiz assim, ó. Tá vendo que eu preenchi só o fundo? Com o lilás claro. Agora eu venho com o violeta. Essa bolinha aqui já tem 2,7 gramas. A primeira tem 0,6. Vou sovar essas 2,7 gramas. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, ó. Eu faço... Deixo bolinha mesmo. Vou encaixar aqui no meio. E aperto. E vou ajeitando aqui, ó. Tomando cuidado pra não mexer muito no meio desse coração. Porque eu não quero que a massa de baixo, ela dance na forma. Eu quero que ela permaneça ali. Então, ó. Com cuidado. Eu vou apertando, ó. Deixa eu fazer assim pra dar pra vocês. Eu vou apertando mais aqui na parte de cima. E só vou esticando assim a massa, ó. Evitando de mexer aqui no centro, tá? Ó. Fiz assim, ficou rente a forma. E vou desenformar. Ó. Ela sai assim. Certo? Vou pegar aqui a minha sequinha de faca. Essa divisão aqui, ó. Do coração. Eu só vou dar uma leve reforçadinha. Essa parte aqui mais fina, ó. Com o meu dedo indicador. Eu deito ela assim. Com o meu dedo indicador. Ó. Eu afundo. Eu aperto, né? Ó. Achato. Esse pedacinho aqui. Que é onde nós vamos encaixar no corpo. Tá? Fiz isso quatro vezes. Ó. O mesmo processo. Achatei aqui na parte de baixo. Achatei na parte de baixo. Duas. Três. E quatro. Certo? O mesmo processo. Agora, nós vamos juntá-las. De duas em duas. Como é que nós vamos fazer isso? Ó. Eu só vou encaixar aqui, ó. Uma do ladinho da outra. Certo? Aqui eu não vou passar nem cola. Porque ela tá bem úmida. Ela vai aderir. Ó. Ela vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Eu uno ela. Se tiver mais sequinha aí, vocês passam em cola, tá? Ó. Na lateral. Ó. Eu uno as duas. Aperto aqui embaixo, ó. Novamente. E deixo a unida. Ó. Ela ficou assim. Certo? Vou pegar agora. Aqui. Agora sim, eu vou passar cola. Nessa parte aqui onde nós afinamos. Deixa eu pegar minha cola aqui. Ó. Passei cola nenhuma. Vou passar na outra. Deixa eu tirar aqui um pouquinho essa. Aqui na parte de trás. Aqui perto. Vou usar como referência o bracinho, tá? Ó. Eu colo. Deito ela pra colar melhor, ó. Pra não ter perigo de amassar minha peça. Que tá úmida. Opa. Ó. Colo ela aqui. Certo? Vou usar também como referência esse bracinho aqui, ó. Que é o meu limite pra colar. Porque eu quero deixar esse espaço aqui entre as asas. Porque é onde depois eu vou encaixar o ímã. Certo? Ó. Ajeito aqui. E está prontinha a nossa asinha. Aí, se você quiser fazer uma decoração. Você pega a tinta branca. Que eu fiz igual essa aqui, ó. Eu tô usando a tinta acrílica fosca. Da Acrilex. Vou pegar. Vou deitá-la agora, ó. Deixa eu colocar em cima de um molde. Pra depois mostrar pra vocês. Vou pegar o pinta bolinhas. Pra quem não conhece essa ferramenta aqui, ó. De seis pontas. Tem uma que tem maior também. Tem um outro pinta bolinhas. Eu uso esse. E vou usar a numeração de número três. Tá? Molho aqui, ó. E vou fazendo alguns detalhezinhos, ó. Em todo o corpinho dela. Lembrando que, como sempre digo, isso é opcional. Isso é uma decoração que eu gosto. Que eu acho que fica mais fofinho. Então, como o pessoal, graças a Deus, tem gostado das minhas peças. Eles sempre me perguntam. Mas, Cléo, como é que você fez tal detalhe? Então, eu tô mostrando pra vocês. Às vezes pode parecer chato, repetitivo a minha explicação. Mas, como o pessoal, realmente, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus de estarem gostando. Eu faço questão, sem problema nenhum, de explicar pra vocês exatamente como é que eu fiz, tá? Se ficou repetitivo ou se ficou chata, a explicação vocês me perdoem. Ó, eu já mostro pra vocês de frente. O que eu só tô fazendo, ó. Eu vou molhando e vou fazendo um detalhezinho. Em todo o corpinho. Eu vou fazer um aqui no jarrinho também. Ó, ela ficou assim. Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem. Sem manchar. Sou desastrada, né, gente? Vocês sabem como é que eu sou. Ó, deixa eu tentar sentar ela aqui. Opa, foi. Ó, e ela ficou assim. Depois que ela secar, ela vai ficar assim. Tá? Lembrando que essa aqui eu ainda não pintei os olhos. Eu ainda vou pintar os olhinhos dela. Eu também usei um outro tom. Mas, olha, pra vocês verem como fica lindo. Dá pra vocês fazerem várias cores. E fica lindo demais. Depois que ela secar, eu geralmente eu espero ela secar no mínimo de um dia pro outro. Às vezes, se tiver aqui chovendo, eu deixo até dois dias secando. Secou, eu vou pegar o ímã. Lembrando que eu falei pra vocês que eu gosto muito desse aqui de metro. Pra mim, isso é mais barato. Mas, existem vários modelos. Pego aqui esse aqui de metro. Pego o meu alicatinho. Que eu não sei aonde eu fui enfiar agora. Aqui. Pego o meu alicate, ó. Geralmente, eu pego a minha peça. Ó, eu meço pra ver o tamanho que eu preciso, ó. Eu coloco aqui e meço na minha peça. Medir. Venho aqui depois com o meu alicatinho. Corto. E com a cola. Eu gosto muito da Tecbond. Eu uso essa, ó. Da Tecbond. Eu acho que essa é o número. Deixa eu ver se dá pra ver. Porque aqui tem o preço. A viscosidade dela é média, ó. Essa aqui é perfeita. Passo a Tecbond no ímã. Nesta parte aqui, detalhezinho. Ó, porque ela tem essa parte detalhada e a parte mais lisa. Essa parte mais lisa aqui é onde é que tem o ímã. Essa parte aqui, detalhada, eu passo cola. E colo na parte de trás. Com a peça totalmente seca, tá? Eu não gosto de colar com ela molhada ainda. Deixa secar. Ok? Então, essa foi a minha versão da borboletinha. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima explicação, eu vou passar pra vocês a da abelhinha. Ok? Meninas, as explicações de hoje foi essa. Me perdoem se pareceu repetitivo, se foi cansativo. Eu tentei fazer o mais rápido possível. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar melhorar com o pesado do tempo. Estava morrendo de saudade de vocês. A minha viagem foi um pouquinho mais extensa dessa vez. Mas eu tinha muitas coisas pra resolver mesmo. Então, obrigada de verdade pelo carinho que eu sempre recebo pelo Facebook. Várias mensagens de carinho, de apoio no message do Facebook. Quero agradecer demais a todos vocês pelo carinho. Desejo de verdade que Deus entre no like de cada um de vocês e abençoe abundantemente suas mãos e suas vidas, tá? Se você achar que eu mereço, me dá um jóia. Se achar que não por algum motivo, pode colocar pra baixo sem problema nenhum. Críticas construtivas, elogios, sugestões, só deixar nos comentários. Pra você que tá assistindo o canal pela primeira vez e ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Se for do seu interesse, se inscreva. Porque aí a gente vai ter muita aulinha bacana, tá ok? Obrigada pela companhia e a paciência de estar me vendo até agora. Um beijo muito carinhoso pra cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.